Polícia Trânsito Município Dili considera funcionário público Barra, que sede aqui a consciência, rode para transporte e refate impróprio. Chefe, secção, Trânsito Município Dili, Inspetor, Domingos Sarmento Gama. Ratou a informação, né? Relaciona o funcionário público Balon, nebe para carreta, roa motor, latuir, fatem, estacionamento, rode ramoço, engarrafamento e restrada público. Inspetor, Domingos Sarmento Gama Ratetim, funcionário Sira, nebe comete bebê que infração ranessan, sem processo todo o Ministério Público, também considera cometer crime contra a ordenação. Tamba tuirnia, ia onar sinais proibidos, ralo estacionamento, significa labelha para carreta, roa motor. Sira, nebe, ma calo estacionamento, transporte, ia ela, é, sinais, nebe, ma colocado, exemplo, anessa, iela, palácio-governo, nia Sorin, iamos, embaixada, Portugal, nia Rui, Ia falimos, iha parte, palácio-governo, nia Sorin, iane, saam parte, aqait, nian. Tenei condutor, sira, barak, teteves, mag sira, ninia, be, consensi, nia, ladau kiya. Ita, tuha, loran, balauro, paasa, infração, ba, sira. Mas, tenei sira, daun, sira, nia, senti, taok, ba, lei, nia, ladau kiya. Quer dizer, que, ida, nina, te preocupa, teves, a, tuha, mudança, pa, numur, irak, nebe, ma, que, inflação, irak, nebe, ma, kita, liu, si, tenei, ambe, sensibilização, direita, endireita, liu, si, tenei, ambe, apoia, acompanhamento, pa, aminia, serviço, durante 24 horas. Mas, tenei, sanor, senor, 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 nina, implementação, ita, ni, sira, daun, sira, barak, moxê, contra, e, balu, hatena, mas, coco, contra. Nemo, grava. Se contra a ordenação, nemo, que, ema, sira, nebe, ma, comete, bebe, que, inflação, sira, nesa, ita, sei, criminaliza, sira, ou, de, lori, processo, lori, sira, ba, iha, ministro público. Nem considera, nesse, crime. Tamba, itenei, sira, não, sira, nem consciência, se laia. Antes, nem, polícia, trânsito, município, dili. Halona, atuação, bacareta, romotor, e a área, palácio, do governo. A CAIT, não é embaixada de Portugal, nenhum. Mas, bem, cidadão, continua viola, rode para transporte, e a fatem proibido. Juvinal da Silva, bar, RTTL.